O retorno precoce de Macron por ajudar a Ucrânia. Saudações a todos. Bem-vindos ao Boletim Internacional de hoje no canal Entenda em 5 Minutos. Hoje, vamos analisar um evento político que está causando comissão na França. O presidente Emmanuel Macron enfrenta o risco de impeachment. Este evento não se limita apenas à política interna, mas também está repercutindo em toda a Europa, especialmente porque Macron é um dos principais líderes europeus a apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Esse apoio tem gerado debates acalorados, tanto em termos de política externa quanto nos efeitos sobre a economia interna da França. Mas o que levou Macron a essa situação? Qual é a causa profunda dessa crise? E por que a política francesa chegou a esse ponto crítico? Neste artigo, vamos explorar as razões principais, os impactos potenciais para a França e a comunidade internacional. E também a complexa situação política que Macron enfrenta. A origem da crise política. Na manhã do dia 17 de setembro de 2024, algo impactante aconteceu no Parlamento francês. O partido de extrema-esquerda La França Insomis LFI, que faz parte da coalizão da nova Frente Popular NFP, oficialmente apresentou uma proposta de impeachment contra o presidente Emmanuel Macron. Esse movimento foi inesperado para muitos, mas para aqueles que acompanham de perto a política francesa, foi o clímax de um acúmulo de tensões que já vinham ocorrendo. A razão imediata para essa ação foi a recusa de Macron em nomear Sandrine Roussal, a candidata da NFP, como primeira-ministra após a vitória da coalizão nas eleições parlamentares de 7 de junho de 2024. A NFP, que representa a esquerda e movimentos sociais democráticos na França. Conquistou 193 assentos na Assembleia Nacional, sendo o maior bloco entre os partidos. No entanto, a recusa de Macron foi vista como um desprezo aos resultados das eleições e gerou forte reação de partidos da oposição. Especialmente da esquerda. Logo após a proposta ser apresentada, o Parlamento francês encaminhou o processo ao Comitê de Leis para análise. Contudo, o procedimento de impeachment não é simples. Já que os partidos de esquerda representam apenas uma minoria no Comitê, e o processo de impeachment na França exige um amplo apoio entre diferentes partidos. A situação econômica e social na França. Para entender a raiz dessa crise, precisamos olhar para a situação econômica e social da França nos últimos anos. A economia francesa tem enfrentado diversos desafios devido a fatores como a alta inflação. O aumento do custo de vida e a crescente desconfiança no sistema de bem-estar social. Esses problemas criaram uma onda de insatisfação na sociedade, especialmente entre as classes média e trabalhadora. Que estão sentindo o peso financeiro das dificuldades econômicas. Muitos acreditam que a política de Macron de apoiar a Ucrânia com grandes pacotes de ajuda, tanto financeira quanto militar, tem agravado a situação econômica interna. O fornecimento de armas e equipamentos militares à Ucrânia é considerado vital na luta contra a invasão russa. Mas coloca a França sob uma pressão financeira ainda maior. Isso é especialmente preocupante para aqueles que sentem que o sistema de bem-estar social francês está ameaçado. E que as condições econômicas estão se tornando cada vez mais difíceis. Essa insatisfação não se deve apenas às questões econômicas internas, mas também ao fato de que Macron parece estar priorizando questões internacionais em vez de focar na resolução dos problemas domésticos. O aumento dos preços, o desemprego e a desigualdade social criaram um ambiente favorável para que os partidos de oposição atacassem as políticas do governo. Manifestações contra as reformas trabalhistas e previdenciárias de Macron têm-se tornado mais frequentes. Aumentando a pressão sobre sua administração. Críticas dos partidos políticos. O cenário político na França está dividido em várias frentes, cada uma com abordagens e estratégias diferentes para lidar com a crise. O que agrava ainda mais a instabilidade. Com a sociedade profundamente dividida, os partidos da esquerda, centro e direita têm visões contrastantes sobre como resolver a situação. 1. La France Insoumise LFI. O partido de extrema esquerda La France Insoumise LFI é uma das principais forças que se opõem a Macron e que impulsionou o processo de impeachment. A LFI há muito tempo critica duramente as políticas de Macron, especialmente suas políticas econômicas e externas. Para eles, Macron representa os interesses das elites e das grandes corporações, em vez de defender os trabalhadores e as classes mais pobres da sociedade. Isso ficou evidente nas manifestações contra as reformas trabalhistas e previdenciárias durante o mandato de Macron. A recusa de Macron em nomear Sandrine Roussal como primeira-ministra foi a gota d'água para a LFI e a nova frente popular NFP. Para eles, a atitude de Macron desrespeita a vontade dos eleitores e o sistema democrático. Acreditam que Macron está abusando do seu poder para impedir mudanças políticas na França, e é por isso que decidiram levar adiante o processo de impeachment. 2. Rassemblement National RN Por outro lado, o partido de extrema direita Rassemblement National RN, liderado por Marine Le Pen, é uma das forças mais críticas à política externa de Macron, especialmente no que se refere ao apoio à Ucrânia. O RN tem uma posição clara. Eles se opõem a qualquer intervenção militar da França no conflito ucraniano, argumentando que o país deve priorizar seus próprios problemas internos em vez de se envolver em uma guerra distante. Le Pen e os membros do RN têm enfatizado que o apoio à Ucrânia não traz benefícios diretos para a França. Pelo contrário, enfraquece a economia e destabiliza a sociedade. Marine Le Pen, há muito tempo, construiu sua imagem como uma defensora dos interesses nacionais da França, contra a interferência de potências externas, incluindo a União Europeia e a OTAN. À medida que o conflito na Ucrânia se arrasta e consome muitos recursos, a posição do RN está ganhando cada vez mais apoio daqueles que estão insatisfeitos com a forma como Macron está lidando com a situação. O RN obteve importantes avanços nas recentes eleições, e se a situação política na França continuar a se deteriorar, o partido pode se tornar uma força ainda mais poderosa no cenário político. Isso é especialmente ameaçador para Macron, pois o RN não só se opõe totalmente à sua política em relação à Ucrânia, mas também tem uma visão completamente diferente sobre o futuro da França em questões econômicas. Sociais e de política externa Divisões na política externa A política externa de Macron, especialmente seu forte apoio à Ucrânia, tornou-se um dos principais pontos de discórdia. Não só na França, mas em toda a Europa. Quando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia estourou em 2022, Macron rapidamente se posicionou como um dos líderes europeus mais ativos no apoio à Ucrânia. Aplante para a unidade entre os países da União Europeia e incentivando a ajuda financeira e militar a Kiev para combater a invasão russa. Contudo, nem todos os franceses concordam com essa postura. Aqueles que apoiam a política de Macron acreditam que ajudar a Ucrânia é uma obrigação moral e estratégica. A Ucrânia é um importante vizinho da UE e a invasão russa ameaça a estabilidade de toda a região da Europa Oriental. Se a Rússia conseguir anexo a Ucrânia, isso criaria um precedente perigoso e poderia levar Mosco a expandir ainda mais sua influência sobre outros países da região. Por outro lado, os opositores, especialmente os partidos de direita como o RN, acreditam que a participação da França nesse conflito é desnecessária. Le Pen reiterou várias vezes que a França não deve intervir em guerras estrangeiras e que deve se concentrar em resolver seus próprios problemas. Como a imigração, o sistema de bem-estar social e as reformas econômicas. O fato de a França estar destinando grandes quantias de dinheiro e recursos militares para apoiar a Ucrânia. Enquanto o país enfrenta dificuldades econômicas, só aumentou a insatisfação entre a população. Aqueles que sentem que a política de Macron está prejudicando os interesses nacionais começaram a procurar alternativas entre os partidos de oposição para expressar seu descontentamento. Impacto da crise política na Europa A crise política na França não afeta apenas o país, mas também tem repercussões profundas em toda a União Europeia UE e na OTAN. Sob a liderança de Macron, a França se tornou um dos principais países europeus a apoiar a Ucrânia e desempenhou um papel crucial na promoção de sanções contra a Rússia. Se Macron for removido do cargo, especialmente se Marine Le Pen e o RN subirem ao poder, a política externa da França em relação à Ucrânia poderá mudar drasticamente. Le Pen e seu partido sempre mantiveram uma postura pró-Rússia e criticaram as intervenções militares ocidentais. Le Pen e seu partido também se tornou um para o território. Coop-Rússia e descanou-se com seus planos. Reimando o ânimo de são tenis. Obrigado.